Questões de cliente próximo. Existe uma certa dificuldade a mais para quem está começando. Por quê? Porque o seu cliente não te enxerga como terapeuta, te enxerga como parente. E você não consegue olhar para o seu cliente como cliente. Você também olha para ele ou para ela como parente. E você precisa fazer essa separação naquele momento terapêutico. E como você faz isso? Aí é o campo de batalha. Treinar, treinar, mais um atendimento, mais outro atendimento, mais outra pessoa, mais outra pessoa. Quanto mais atendimento você fizer, mais terapeuta você vai se sentir. Será que não é esse vínculo familiar? Não está distanciando o efeito terapêutico? É difícil, mas é praticável. A gente vai praticando e vai se aprimorando cada vez mais. E aí Obrigado.